Não tem nenhum time que hoje não está na zona de rebaixamento, entre aspas, porque nenhum time passou daquilo lá, já está fora do rebaixamento. Tem time que estão na frente, mas nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time está ali que já fugiu, que vai fugir ou que não sei o que. Então, está o campeonato, o campeonato está para nós. Não adianta ele querer jogar refinado tecnicamente, nós temos que tirar a bola do gol de qualquer maneira, com a bunda, com qualquer lugar, com qualquer jeito. A bola não pode entrar.